Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Eu gosto de fuder Hoje é aquele cara que todas as mulheres sonham Famoso rei do céu, famoso bom de cama Todas elas que se tiram sempre pedem mais um close Vem mulher, vem mulher, vem mulher Vou te esperar mais tarde e fazer o que você quiser Vamo fuder gostoso e fica na ponta do pé Vem me dar pirucada Tô na show, na show, na show Vou te dar aí o papo, não sei se você sabe O G3 do Youtube é conhecido, mas tu é uma perda de cara Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Eu gosto de fuder Nós é aquele cara que todas as mulheres sonham Famoso rei do céu, famoso bom de cama Todas elas que se tiram sempre pede mais um close Já é Vou te esperar mais tarde e fazer o que você quiser Vamos fuder gostoso e fica na ponta do pé Tô na show, tô na show, tô na show, tô na show Tô na show, na show, na show Tô na show, vamos fuder Tô na show, vou te deixar o que você quiser Tô na show, tudo que você quiser Tô na show, é isso mesmo que você quiser